Se nos últimos tempos o seu dia a dia tá assim Amiga, vamos começar a viver a vida real E vocês sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal Hoje é um dia muito especial porque eu vou estar fazendo algo que eu não faço há muito, muito, muito tempo E é nada mais, nada menos do que um detox do celular e das redes sociais Desde quando eu li uma pesquisa que dizia que se você passa 8 óculos por dia no seu celular Todos os dias, no fim da sua vida, equivale a 18 anos Eu tenho 18 anos e eu faço 8 óculos por dia no meu celular E pensar que se eu continuar do jeito que eu tô, no fim da minha vida é como se realmente Do dia que eu nasci até hoje, eu só tivesse mexido no celular Eu não tivesse comido, eu não tivesse dormido, eu não tivesse feito nada Além disso, me deixa maluca Porque vamos ser bem honestas, que perca de tempo Olha a vida, olha o mundo, tem tanta coisa a ser vivida Tantas coisas que eu posso conhecer, tantas coisas novas E eu realmente vou gastar esse meu tempo no TikTok? Não, eu me recuso E é por esse motivo que eu tô aqui hoje Eu coloquei na minha cabeça que até o ano acabar O meu tempo de uso no celular tem que ter diminuído pelo menos metade Do que está a minha média atual E essa jornada se inicia hoje No caso, como ultimamente as redes sociais vêm me pegando um pouco mais que o normal A minha ansiedade tá muito maior nos últimos tempos E eu sei que é por causa desse meu vício Então hoje eu realmente vou pegar mais pesado Mas pelo meu bem Vou ficar atento a off de TikTok, de Insta, das redes sociais em si Eu não vou mentir aqui e dizer que, nossa, eu vou ficar 100% sem pegar no meu celular Até porque eu nem posso fazer isso Eu tenho pessoas que eu tenho que responder no WhatsApp, e-mail, até a DM do Insta Nos meus vídeos eu também filmo aqui com o meu celular Mas eu realmente tô disposta a tentar me esforçar em ficar o menor tempo possível Ontem à noite, antes de eu ir dormir, eu tava mexendo no TikTok E a minha 4U toda tava falando do dia de hoje Hoje é dia 11 do 11 E pelo que eu entendi, tá tendo tipo um portal energético O dia perfeito de fazer manifestação, pedir coisas ao universo Eu não entendo muito dessas coisas de portais energéticos e tudo mais Mas eu sou o tipo de pessoa que tudo que você me falar que faz bem Que te ajuda a realizar seus sonhos, eu vou tá fazendo Até porque hoje em dia, sendo estudante de psicologia Eu já cheguei até a estudar em algumas aulas O poder que afirma sonhos e ver a vida de uma forma mais positiva Influencia na sua saúde mental Então sim, eu sou o tipo de pessoa que bota fé nessas coisas de lei da suposição Lei da acecação Não só pelo papo de energias positivas e tudo mais Mas também porque eu sei que tem algo psicológico ali Realmente, se você começar a agir como se você já tivesse as coisas que você quer na sua vida Isso te estimula muito mais a conseguir essa sua vida dos sonhos Enfim, eu tô dando todo esse papo a vocês Porque eu realmente acho que não tem jeito melhor de começar esse dia Do que tendo um momento zen Um momento de se reconectar comigo Se conectar com Deus Se conectar com a minha melhor versão E pedindo muita paz, muita positividade a essa minha vida Amor É que faz tempo que você me ligou E eu fiquei aqui a procurar Motivos que justificassem A sua falta Amor Não é pedindo pra você ficar Mas se quiser eu nem vou reclamar E o que no fundo que meu coração quer dizer É que eu te amo demais E tudo que eu faço Me lembra você Enquanto você me dizia Que iria ser pra sempre nós Posso te dar um conselho? Tenha um caderninho de manifestação Esse aqui é o meu Eu tenho ele desde 2021 E tipo assim Eu sinto que esse caderno É muito mais do que um caderno Eu fazia algumas manifestações Eu pedia certas coisas a Deus Esse aqui também é um caderno da minha jornada Eu acabei com esse caderno hoje E eu tava relendo As coisas que eu colocava aqui em 2021 Eu tô muito doido Como eu realmente tô vivendo a vida Que eu costumava manifestar Tipo aqui Dando um exemplo com as minhas redes sociais Eu pedia que eu alcançasse 100 mil seguidores Aqui no YouTube Eu acho que na época eu tinha 50 mil E tipo hoje em dia eu tô com 600 mil a mais do que na época É muito insano pensar nisso E no TikTok eu pedia por 10 mil seguidores Hoje em dia no TikTok eu tô com quase um milhão Ai gente, às vezes a gente só tem que realmente olhar ao redor Olhar nossa vida e ver como a gente já tem muitas coisas Como a gente já conquistou muitas coisas Ultimamente, ontem mesmo na real Eu tava surtando muito comigo e com a minha vida Porque eu sou uma pessoa muito ambiciosa Isso tem seus lados positivos, óbvio Mas também tem um lado bem negativo Do tipo que a todo tempo Eu acho que eu devia estar fazendo mais Eu acho que eu devia estar sendo mais E às vezes eu acabo esquecendo que tipo Relaxa amiga Eu não tenho nem 20 anos Tem uma coisa que eu tenho É tempo Tempo de conquistar coisas novas Tempo de conhecer a vida Eu falo muito aqui no canal De tentar ser minha melhor versão, né? Isso é algo que tá muito forte no meu dia a dia Eu realmente idealizo muito essa coisa de tentar me tornar essa mulher que eu tenho na minha cabeça Mas esses dias eu li um post no Insta Que dizia que a gente passa tanto tempo nessa constante luta de tentar nos tornar nossa melhor versão Que a gente acaba esquecendo que muitas vezes a gente já é nossa melhor versão E isso na minha cabeça faz muito sentido Porque me analisando mesmo, eu em todas as fases da minha vida Sem dúvidas nenhuma A eu de hoje é a minha melhor versão Eu nunca tive os ensinamentos que eu tenho hoje Eu nunca tive a mente que eu tenho hoje Eu nunca tive o físico que eu tenho hoje Isso é algo que eu acho legal recordar vocês Até porque às vezes, assim como eu, você tá necessitando dessa recordação Tá tudo bem Você tem vontade de evoluir De se tornar uma pessoa melhor Mas a gente não pode se esquecer da nossa vida de hoje Olha quantas coisas você já conquistou Olha o quão longe você veio Olha quantas vezes você olhou a sua vida e falou Meu Deus, eu não aguento mais E você aguentou Não se esqueçam que vocês, divas Já fez muito Ai gente, eu amei ter esse momento de reflexão Eu sinto que me fez muito bem Eu tava necessitando de um momento assim E como eu comentei com vocês Meu caderninho de manifestação acabou Então eu acho que no momento eu vou dar uma passadinha no shopping E também pelo fato de que hoje eu estou sem celular Eu acho que ia ser legal Dar uma voltinha no shopping Ver se eu acho alguma coisa Que vai me ajudar a aguentar esse meu detox Talvez algo que eu possa ler Algo novo que eu possa tentar Não sei Vamos lá ver Eu acho que eu vou dar uma passadinha no shopping Eu acho que eu vou dar uma passadinha no shopping Eu acho que eu vou dar uma passadinha no shopping Eu acho que eu vou dar uma passadinha no shopping Cause I can't get you off my mind Can't get you off my mind I can't seem to get you off my mind Amigas, eu tô de volta Acabei levando algumas coisinhas Que eu vou compartilhar aqui com vocês Começando pela Sephora Eu fui lá com uma missão Que foi achar um novo iluminador Seguinte, às vezes eu tava numa festa E tinha uma menina super diva Ela tava com a maquiagem assim Arrasando Mas a única coisa que eu conseguia focar nela É no iluminador De verdade, gente Eu nunca tinha visto o poder de um iluminador Até aquele momento Tanto que eu cheguei nela E perguntei qual iluminador ela tava usando Porque, nossa, tava muito bonito mesmo E daí ela foi super legal comigo E disse Que o iluminador que ela tava usando É o da Rare Beauty Inclusive, eu já tinha visto um monte de gente No TikTok Falando super bem desse iluminador Então, me ganhou Eu acabei levando ele Gente, olha esse glow Olha que coisa mais linda Vamos testar aqui juntas Vou aplicar só um pouquinho Em cada lado E espalhar Gente, olha esse glow Eu tô completamente obcecada Nossa, eu amei isso aqui demais Vale cada centavo Enfim, eu também acabei passando Numa loja de cosméticos E levei meu esfoliante Porque eu estava sem O meu já tinha acabado E uma menina que é obcecada Por autocuidado Sem esfoliante Não dá Também acabei levando Um rímel novo Tem como perceber Eu sou obcecada por rímel E os rímel da Dylos É um dos quais eu mais amo E também esse soap brown da Dylos Gente, esse é o melhor gelzinho Dessas marcas nacionais É o dupe perfeito Do gel da Benefit Eu também acabei passando Numa livraria Porque, infelizmente, eu tô sem meu Kindle Não gosto nem de falar do assunto Porque eu fico mal E como eu tava esses últimos tempos Sem ler Eu acabei levando isso aqui A capa dele me chamou bastante atenção E quando eu fui ver O conteúdo que tem nele Eu já me apaixonei Pelo que eu li por cima É um conteúdo de autoajuda Fala de relacionamento Autocuidado Autossabotagem Luto Tudo isso é um conteúdo Que eu acho muito legal E também uma das coisas Que mais me chamou atenção É que tem diversas atividades nele Pelo que eu entendi Cada capítulo Dá seus ensinamentos Dá suas lições E no final ele faz uma pergunta Que te faz refletir Eu amo essas perguntas Que te faz pensar De verdade Eu sinto que te ajuda muito Se conhecer É realmente uma forma De ter uma evolução mental Achei o máximo Daqui a pouco a gente volta nisso Mas antes Gente Como vocês estavam assistindo Eu já almocei Só que assim Eu não tive meu docinho Pós-almoço O que já tá começando A me deixar maluca Eu tô real Com muita vontade de comer doce Eu tava pensando E como hoje é um dia De tentar coisas novas Eu decidi que hoje O docinho pós-almoço Tá por minha conta Eu sei que tem algumas coisas Na minha cozinha Então eu vou tentar fazer algo Uma torta talvez Não sei Mas sei lá gente Eu acho que cozinhar É uma coisa tão legal Eu não faço há tanto tempo Eu acho que vai ser bom Ter esse momento hoje Investir nos meus hobbies E você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Vejo amanhecer E até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, o meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer E até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Quando eu te digo Que eu fiz o melhor doce da minha vida Eu não tô zoando Eu fiz o melhor doce da minha vida Gente, confesso que eu duvidei um pouco do meu potencial Não tava botando tanta fé nas minhas tortinhas Mas ficou muito bom Se eu pudesse Eu dava uma tortinha a cada uma de vocês Que tá assistindo esse vídeo Porque, gente Que delícia que ficou E ter esse momento Comer meu docinho pós-almoço Assistindo a Garbanks Foi tipo assim Tudo que eu necessitava Na minha vida Enfim, divas Eu não compartilhei com vocês aqui Mas Eu tava conversando Com a minha melhor amiga Tava no Whatsapp Mas foi por um bom motivo O motivo é Meu glow up de 2025 Chega essa fase do ano Não dá Tudo que eu penso é nisso Esse ano foi muito Muito, muito bom Na minha vida Sei que isso é uma coisa Muito difícil de entender Mas de verdade Às vezes A gente só tem que confiar na vida Confiar no seu plano Confiar no plano Que a vida te deu Que Deus te deu Tudo acontece por um motivo E teve diversos momentos Na minha vida Que as coisas que eu desejava Deu errado E na época Sim, eu fiquei devastada Mas hoje Eu consigo perceber Que tinha que ser assim E esse caminho Por mais que não fosse O qual eu planejava Na minha cabeça É o meu caminho O caminho é certo Então assim Esse ano foi muito, muito especial Muito bom mesmo Mas em 2025 Eu tô botando fé 2025 vai ser o ano Das divas Nosso ano E tipo assim Eu sei que o ano nem acabou Nem nada Mas eu já tô começando A cuidar do meu glow up No momento O meu maior foco Tá sendo no meu mental Eu realmente tô tentando Cuidar mais da minha autoestima Do jeito que eu me enxergo Analisar onde eu ando Me auto sabotando Na minha vida E cuidar disso Na intenção de realmente Evoluir Então assim Como eu tive essa conversa Com a minha amiga Já me animou Eu acho que ia ser legal Eu ter um momento De investir em mim Me dar mais conhecimento Me dar mais inteligência Meu famoso glow up mental Vou começar a ler Vou responder as perguntas Que tem aqui Que eu tenho certeza Que vai me fazer refletir bastante E também eu vou dar uma estudada Eu amo ser estudante de psicologia Porque psicologia não é uma faculdade Que o que você estuda Só é usado em um ramo específico Não Você pode muito bem usar na sua vida Então assim Vamos ter todo esse momento Acorda Mas pode ser sem pressa Lá fora o dia começa cedo E nós não temos nada a perder E aqui dentro O tempo passa lento Nunca me arrependo De perder esse tempo com você Acorda E fica mais um pouco Você sabe que eu sou louco Que é aqui que a gente vai se entender Pra que Complicar assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Atualizações a vocês, amigas Já tive meu momento de estudos Já organizei como vai ser meu glow up de 2025 E também Eu já li bastante Eu comecei a ler E quando eu fui ver Eu já tava na página 56 De verdade Daniela Reis Que diva que você é Gente, eu tô amando ler isso aqui Eu realmente sinto Que tá me ajudando a perceber muitas coisas Que tá me dando Uma certa motivação a evoluir Eu ainda tô no começo E aqui no começo Pelo que eu li Ela fala bastante de autossabotagem E é muito doido pensar que realmente Gente, a maior parte do motivo Do porquê a gente se sabota tanto É por medo O que te impede de alcançar seu máximo potencial O medo do que as pessoas vão pensar O medo de falhar O medo de não ser suficiente O medo de não conseguir Medo, medo, medo A real é que essa vozinha na sua cabeça Que fica te impedindo de ir lá e fazer acontecer Todo mundo tem Mas essas pessoas que você olha E elas realmente se destacam Elas são bem sucedidas Elas conseguem as coisas Elas vão lá e fazem Essas pessoas não deixam Essa voz que elas têm vencer Honestamente, é isso que a gente tem que fazer, divas Aqui nesse lugar A gente é maior do que a nossa mente A gente é maior do que qualquer vozinha de medo Qualquer vozinha negativa Ai gente, muito bom ter esses momentos De investir em mim Porque eu realmente sinto Que dá real um glow up mental Honestamente, tá tudo muito bom Mas já são quase 5 da tarde E eu tô afim de relaxar um pouco É muito doido pensar Que hoje eu tô seguindo meu dia Sem meu celular E não tá fazendo falta Por esse momento que eu fiquei aqui Investindo em mim Lendo, estudando Cozinhando Tendo hobbies novos E num dia normal Eu ia passar todo esse tempo No celular O que é péssimo E me faz perceber Que não tem condições Da gente ser tão refém Internet, redes sociais E tudo mais Porque a gente tá sim Desperdiçando muito tempo Que é uma coisa que não volta E muito do nosso potencial As minhas unhas são meio feias Então eu acho que eu vou Refazer elas Pintar de novo E só descansar a mente Oh, I leave quite an impression Five feet to be exact You're wondering why half his clothes went missing my body's where they're at Now I'm gone but you're still laying next to me One degree of separation I heard you're back together And if that's true You'll just have to taste me When he's kissing you If you want forever I bet you do Just know you'll taste me too Just know you'll taste me too He pins you down on the carpet Makes paintings with his tongue He's funny now All his jokes hit And I'm gone but you'll taste me And try acontece civilly You'll see I love you